Valor você de Campos Velos de Goiás, um melhor presente pro seu amor, pra agradar quem você ama, tá na mão de Gabo, a Mundial Calçados e Confecções traz um mês todinho de oferta, confecções masculino e feminino com até 25% de desconto, 20% de desconto em todos os acessórios, bolsas, carteiras, perfumes, relógio, toda linha de calçados masculinos e femininos com 10% de desconto, se preferir, tudo em até 10%. Vezes sem entrada e sem juros no crediário próprio nos cartões, vem pra Mundial Calçados e Confecções, a loja que é apaixonada por você.